AIMO AIMO NETELUBA SHÊNNU INAMIRIA ENTER POTEA FUTOMI Se chama Chan e me toca como uma canção Do Rei Roberto, pois é tanta emoção Você olha nos meus olhos e é como um verão Igual a Nala olhou o Simba lá no Rei Leão Quando eu olho Chan não dá para esconder Porque se é o Chan é pra valer Chan no seu olhar me fez apaixonar Essa vai ser nossa celebração Você é meu Chan Draco, está a fim de dar o teu recado? Não, não, eu só me aproximei para escutar você melhor Ah, qual é? Solta o verbo, cara! Tá certo, então só um pouquinho Escuta esse Chan daqui até o Japão Sente a anima, meu irmão, sente a vibração Vem da trance e o fã na cheira de assombração Eu sou o Draco na mano, sacou do caixão Esse é o Chan, é o Chan que me deixa a dança Só uma gata fez o Chan nesse meu coração Enquanto o Chan não tem mais jeito não Vai acabar em casa a minha cor na mão Yeah! Quando eu olho Chan Não dá para esconder Porque se é o Chan é pra valer Chan no seu olhar me fez apaixonar Essa vai ser nossa celebração Não vou ser meu Chan É o Chan, yo! Tan tan tan, yo! Nossa festa vai até de manhã, yo! Sai do chão, yo! Diversão, yo!